Oi gente linda, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha O vídeo de hoje é uma collab com a minha amiga André Vou deixar passando aí o canal dela pra vocês irem lá conhecer E hoje eu vim fazer achadinho, vou mostrar as novidades que tem aqui na Beuarte do Rio de Janeiro E ela vai nos mostrar achadinhos numa loja lá em São Paulo Então assim que você terminar de ver esse vídeo, vai lá no canal da André e assiste o vídeo dela também E aí vocês podem colocar aí, vim pela Deborinha, pra ela saber que vocês foram lá conferir o vídeo dela, tá bom gente? Desde a última vez que eu vim lá, vim obra e continua, tá vendo lá aquele plástico preto? Só que hoje não tá tanta bateção, não tá muito barulho da obra Aí as disposições estão bem diferentes, vamos ver Olha ali que lindo aqueles fases ali, vamos ver Olha gente que diferente, 380 esse aqui e aquele ali ó, 340 E olha essas lindezas aqui gente, olha esse aqui tá 50 reais, muito linda né? Essa também 50, essa também, olha cada uma mais linda que a outra Essa aqui tá 65 e olha essa, boleira É um prato pra bolo né, 250 Aí tem assim também, sem tampa Esse aqui tá 13,99 Não, 13,99 é o Uamba, esse aqui tá 10 reais, o transparente Olha que lindeza esse aqui também Esse aqui tá 180 gente, coisas lindas Olha que lindo também esse prato aqui Esse aqui tá, a torta tá 60 reais Essa aqui ó, 40, 12, 40, 25, 30 Olha esses pratinhos pequenininhos pra bolo, pra doce Tá 45, tá 45, lindos né? Dá um mais lindo que o outro Aqui também tem essa bandeja, tá 33 reais Ela é de vidro, olha O pezinho E aí tem todas essas cores aqui ó As cores estão bem lindas E essas maiores tá 40 reais Bem diferente né, pra você Colocar numa mesa, colocar um doce aqui em cima Fica muito chique Aí tem vermelho, tem preto Tem esse nude aqui que tá lindo Tem algumas coisas de Natal aqui Tem também essas bandejas espelhadas 30 reais Ela quadrada Tem assim retangular, tá 25 Tem assim, olha 28, 22 Bem lindinho gente E olha essa bandeja Que pode ser usado como uma fruteira Olha que coisa linda gente É um centro de mesa 150 reais Muito linda né É uma folha Perfeita Ah e também tem essas esculturas lindas Olha, de pai e filho Essa aqui tá 140 Linda né gente Tem essa assim Pra casal Resina né Essa aqui também 150 149,99 E olha essa Que linda Essa aqui tá 110 E ele tem esse aqui Essa aqui também 110 Muito lindinhas Essas cadeiras Olha, tá 300 reais Ela é toda de madeira E a mesa tá 1900 Olha o detalhe Ela tem meus corações Tem esses pratos de coração 25 reais Esses mais fundos né Lindos Essas cores Olha que lindo esse aqui De costela de Adão Que esse pássaro 25 reais De sobremesa 30 O raso E o fundo também 30 reais Tá linda essa estampa né E olha esse suplá aqui De vidro Que diferente Tá 40 reais Olha esse dourado Lindo né Aí tem prateado também E tem o suplá Todo liso também Olha Esse aqui tá 25 De vidro Tá Olha esse prato aqui Que lindo Esse aqui Tá 40 reais Os pratos aqui Gente Não está no melhor preço Não Tá E é Tá nessa faixa De 30 E 25 Então rosinha E aí deixa eu mostrar Aqui esse lado né Essa garrafa é linda Gente Eu amei Esse cabo de bambu Né Muito lindo E agora tem outra Diferente Olha essa aqui Que diferente Essa alça Mas não Esse aqui não é bambu não É tipo um plástico Mas é linda também Essas aqui Que a gente não cansa De mostrar né Olha E aqui tem essas Bandejas né 60 reais De cerâmica E a menor 45 E essas cores Lindas Rosa Amarela Branca Aqui tem esse conjunto De xícaras 110 Esse aqui 120 Essas cores Lindas Com 4 Tá Aí tem Açucareiro Da Bom Gourmet De granulite Tá 30 reais Aí tem a leiteirinha Né A cremeira E o açucareiro Tem também A caneca de cerâmica 25 reais E olha que graça Esse aqui Esse aqui tá 40 reais Um bãozinho Com um pratinho Esse aqui Olha Dourado Tá 130 Esse aqui Que a gente viu O preço ali 150 Essas aqui Olha No formato De tábua Tá 40 reais Nessas cores Lindas 80 reais Ó 20 reais Essa aqui Essa daqui 65 Perdão 55 É essa aqui 50 Olha gente São de cerâmica Tá E a maior Tá 110 Que é essa aqui Ai bem pesadinha 40 40 E os potinhos 14 reais 14 reais Olha essa Que graça 45 Também Muitas lindezas Né Essa aqui Tá 32 E aí Tem essas cores Olha Essas Com pires De bambu Tá 130 Com 6 Lindas Aí tem assim Olha De tipo Bolinha E tem assim Tá dando pra ver A diferença E essa Com pássaro Tá 170 Tem também Essas canecas 12 reais É só Caneca mesmo Não tem piques Tá Tem azul E verde Pra tomar um cafezinho Né Olha que lindinho Com a alça Dourada Gente Olha esse Porta joia De madeira Que gracinha Tá 270 reais Ele é todo Em madeira Olha as gavetas São 3 gavetas Muito lindinho Né Tem esse aqui É um oratório Tá 300 reais Olha Todo em madeira Aí tem o menor 250 Esse é igual E aquele ali também Isso aqui É Uma adega Pra você botar Garrafas De vinho Né 300 reais Olha São 12 Você pode colocar 12 garrafas Aí tem esse Vermelho Tem amarelo Tem também Essa Penteadeira 700 reais Tem branca E tem rosa E olha que lindo Esse aqui Que interessante Tá 50 reais Gente Olha É um kit Com 3 peças Caixa de papelão Lindo né Dá pra você Fazer decoração Dá pra guardar Alguma coisa Olha Tem essa cadeira Simples aqui Olha 47 reais Infantil né Tem rosa E azul Mais daquelas Caixas Que eu mostrei A vocês Olha aqui A penteadeira Rosinha Vem com a banquetinha Tem esses ninchos Aqui também Tá sem o preço Tem também Essa mesinha Aqui Olha 60 reais Tem essa aqui De 30 Tem várias mesinhas 60 Tem essa aqui De 150 Tem também Esses talheres Gente É o faqueiro Bambu Da Lior 180 reais Olha Que cores lindas Cores e modelos Muito lindos Né E aí tem esse aqui Bambu 24 peças 80 reais Tem colheres Aqui Olha De flores Essa Tá 20 reais Aí tem assim Prateada Rosé gold Olha Essa De coração Que linda Tem também Os talheres Avulsos Né Tem individual 4 reais Dessa linha Inox O garfo É bem grosso Bonito A faca Também 4 reais Tem esse aqui Rosé gold 3,49 Tem esse aqui De 6 reais Com esse detalhe Olha Colher de Cafezinho 3,99 E aí tem Esses conjuntos Olha 25 reais Com 6 peças Aí tem Faca Garfo Colher de Mesa Colher de Sobremesa Tem também O rosé gold Tá 40 reais Também Com 6 peças Essa colher É linda Né Essa colher Redonda Aí tem Esses aqui Mais em conta 12 reais Com 6 peças Tem esse aqui Gente Olha que lindo Tá 10 reais A unidade Esse é o rosé gold Rosé gold Perdão Esse é rosé E olha o preto Que lindo Tá 10 reais Tá Esse é vendido A unidade E a colherzinha De tirar assim Pra vocês verem melhor Depois eu coloco Tive uma seguidora Que disse que eu pego As coisas e deixo tudo Bagunçada Gente Eu nunca prestei atenção Nisso Eu procuro colocar no lugar 8 reais Eu sempre que tiro do lugar Eu procuro colocar Né Tem essas daqui Olha 15 reais Com esse cabo Cristal Né Vem com 6 Garfo Garfo Faca Colher Aí aqui tem esse Fica bem pertinho Fica bem pertinho Né Da original Tem assim E tem nesse formato Aqui também Tá 15 reais Olha que lindo Isso aqui gente 130 reais É Um pote imitando madeira Né Cerâmica Com tampa Muito lindo Tem muitos Vazinhos aqui Olha Tá 18 reais Esse aqui Olha Que diferente Vem com esse suporte Vazinho de cerâmica Tem esses daqui Que tá 20 reais Esse tamanho Esse formato E tem os menores 12 reais 10 reais Amor Esperança Gratidão Tem essas canecas De love Aqui Olha 20 reais Que gracinha Essa aqui Tá 15 Como eu falei Da última vez 12 12 Olha essa rosa De cerâmica 18 reais Essa prateada Aqui também 17 Essas também 17 E olha Essa aqui Com a alça dourada Tá 25 reais Gente Como eu falei Pra vocês É muita coisa Não dá Pra mostrar tudo Vou dar Só uma pincelada Tem muitos kits De banheiros Aqui Olha Muita coisa Linda Olha esse 40 reais Tem esse aqui Também Esse aqui Tá 15 reais Olha que lindo E tem várias cores Tem assim Transparente E olha E olha Que diferente 25 reais Também Tem muitas Coisas Lindas Ó Desse lado Aqui também Tem muitos Cestos Pra plantas Tem vários Tamanhos Pequeno Médio Grande Olha esse Esse aqui Esse aqui Esse aqui Tá 10 reais É um vazinho Com esse Parece palha Por fora Tem também ali Porta guardanapo De ratão Tem suplá de ratão Tem muitas coisas Olha Tem esses livros Olha esse de grid Como tá lindo Pra fazer decoração 25 reais Ele vem com Duas peças Tá Tem várias Aqui Tá vendo Olha Porta guardanapo Olha essas cestas Que lindas 55 reais Tem essa decoração 35 reais E por aí vai Gente Venham Que vocês vão encontrar Muitas novidades Aqui Essas aqui Tão 12 reais Aí tem assim E por aí vai Gente Então foi isso Meus amores Por aqui Vou encerrando O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Das novidades Que nós vimos Aqui na Beuarte De vigário geral Assim que você Acabar de assistir Esse vídeo Vai lá assistir O vídeo da André Vou deixar passando Aí o canal dela Pra vocês irem lá Conferir As novidades Dos achadinhos Lá de São Paulo Tá bom Beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau